Ora chegamos, cá estamos em Passos de Ferreira, prontos para o jogo, com uma probabilidade enorme de dar um jeito nas costas, mas estamos a fazer isso pela parte validária, portanto vamos embora. Ah, já estás com a pita, caralho? Toma, mas não adianta-me nada, mano. Não, mano, eu vou-te explicar agora, já te digo o que tens de fazer, mano. Olha, nós temos de dar uma cena para receber agora, não estamos. Nada, então vai em jejum mesmo. Opa! Não seja por isso, fumo um cigarro. Fumo um cigarro em jejum, caralho, vamos embora. Dá-me-me esquecer. Estás com uma barbucha, meu? Sim, senhora, meu. Nunca pensei, não. Estás a deixar coxer? Estás a tentar assim e estou a cortar. Estás sempre tão comunicativo. Quando vocês começarem a comer de caralho, pensem que se continuam a comer muito é isto que vos vai acontecer. Ô César, olha levanta-te lá. Pronto, moral da história. Parem de comer a caralho. Não podemos definir um 11 para a Twitch e para o YouTube, ok? Os três? Os três são 19. Os três são 19. Olha, os três são direitos. É, para o Branco, eu tive mesmo anos 80. Estás a ver. Estás a ver. O jogo, supostamente agora está com a malta que foi ver o jogo e que está lá fora. Ainda está lá muita gente fora. Olha, anda comigo. Como é que vocês estão? Está tudo bem? O que é que está aí mais? O que é que está aí mais? O que é que está aí mais? Um abraço. Um abraço. Obrigado. É preciso calção? Toma, joga de boxeiro. Espera, espera. Paga por mim. O pai é o único gajo aqui porque estamos habituados a ver acima. Agora vou assim para a fisioterapia, mano. Agora vou assim para a fisioterapia. É impossível eu usar xl de camisola e... não, xxl de camisola e xl de calção. É, mas eu acho que calção deve ser no s. O gajo é até pequeno. Agora estou pronto. Para amassar. Temos aqui uma pessoa a dizer que se não for ele tratado que o YouTube não marca. O que é que está a dizer? Desculpa. O que eu tenho a dizer é que ele é da minha equipa e pode dizer o que ele quiser. Eu vou apoiar, eu vou apoiar. Em caso de dúvida tem razão. Exatamente. E se tu marcares? Tu vou marcar. Eu vou marcar. E qual porque é tudo para o mesmo, percebes? Não interessa quem marque, o que interessa é o resultado final que é o YouTuber. Pá, será que isto aqui está bem de mal, doutor. Eu estou com um feeling que vou marcar. Tenho pena de não ter trazido a sunga do Borat para pôr debaixo do equipamento e... Ah, também estou a sentir, também estou a sentir. Também estou a sentir que era o que faltava. Também estou a sentir o que faltava. Ai, doutor. Estás alijadinho. Ai, que arde. Ai, arde. Eu estou com as costas todas presas, estás a ver? Estás a morrer, não? Estás a morrer. Não. Mas eu estou a curtir esta merda de um gajo vir aqui antes do jogo. Sente-se importante, não é? Tipo jogador de futebol. E também gostar a ti, meu. Está tudo. Está escuro. Não, eu não me importo. Está escuro, está escuro. Confiante? Estou, estou, estou. A mãozinha aqui. Por favor. A outra aqui. Isto é muito fino. Estás para mim. Estás a transpirar. Pois eu também. Mas é normal. Se elas ficam a transpirar com isso. Ah, foda-se. Um gajo que quando vê um gajo musculado todo bicho a meter lubas de látex é sempre estranho. E o barulho que os homens a partir dos 40 mais temem, sabes qual é? Ah, caralho. Puta que te pariu, ó Pedro. Foda-se. Se fosses bom, caralho. Mano, olha, eu vou dizer uma coisa, mano. Eu vou dizer uma coisa. Todas as vezes que vou a massagista, pá, que leve porrada e não sei o quê, ou alguém do teu género, insulto sempre as pessoas. Mas avise logo no início. Diga logo, olha, cuidado. A malta do norte é tranquilo. Eu vou te insultar porque isto quando me magoa eu tenho que insultar que é para libertar. Estás a ver? Agora, não te penso e insultei. Desculpa. Não, não. Estás com o suicídio já trepado de hockey de suporte há muitos anos. Então pronto. Já levaste com muitas. E a malta do norte e a malta era entre os jogadores do norte. Pois. Eu tive uma aula dos insultos quando são insultos e dos insultos quando não são insultos. Exatamente. É verdade. É muito raro eu insultar a sério. Estás a dizer, eu não me lembro de insultar alguém a sério. Dizia-me que era o túnel. Digo muitos palavrões mas mesmo a sério não me lembro de ninguém. Estás a ver? Estou fixe. Está? Obrigado Pedro. Vá aqui. Até já. Um abração. Obrigado. Obrigado. Arrasas-te no que é espaço. Está a sério. É. Está tudo bem? Sinto-me... Não precisa muito bem dizer como é que eu me sinto. Mas não tens feito. Estás 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 feito. Sem duvida. Olha a diferença. Para ali está de andar. Segue-se para aqui. Tentos. Tentos de música. Eu não posso dizer mais magro um bocadinho. Ou é impressa minha. Estás? Depois das tuas bocas, man. Fiquei triste. Depois do Rolls de... Ih, gordo e o caralho, man. 44 mano. 44? Como assim? Mas isto não me parece um 44, foda-se. Isto é um 44 falso que está muito perfeito, não? Comprestas-me? Perfeito, foda-se, para que é que fui comprar? Primeira atitude fair play, olha para aí, já estou descalço, estou fudido, vim quando chegar a cenário, pus vaselina nas botas e não sei o que, olha para aí. Não põe-as lá no Instagram, que foi o Fizio Gó, pois... Não me desvardeaste a Paula a ver alguma coisa que é que foi. Coisa linda, meu foda-se. Eu empresto-lhe as Nike, eu empresto-lhe a McCartier, o que é que tu achas? Opa, se sair isso até te importava. Opa, se sair, o que é que tu achas? E se é tranquilo, os Bob e Robson, ok? Aí está. Estamos aqui para nos divertir. Opa, se sair, o que é que tu achas? Estamos no estádio capital do móvel, em Passos de Ferreira, e é aqui, neste relevado, vamos assistir ao jogo, Youtubers contra Streamers. Olha aí está. Rola a bola, nós. Porta-me. Youtubers e Streamers. Tiago Paiva. Olha como é que eles jogam, parece tiki-taka do Barcelona. Tiki-taka dos Youtubers, muita atenção que temos qualquer coisa. Lateral esquerdo a subir e não viram, não viram a desmarcação. Chuta, chuta. Olha, atenção, vai sair aqui o primeiro, mas também não possa. Passa. Não passa, aliás. Ora, atenção ao cruzamento. Ui, em cima da linha. João Souza. Aí está, grande defesa, a bola lá para a frente. Olha o Tiago. Olha o Tiago correr. Não há, não há para o jogo. Tiago Paiva aqui pela direita, vai meter no primeiro álcool. Ui, que tal dizia. Ui, mas calma. Ui, foi que tentou ser reencarnado. Reencarnado. Espetáculo. Linha de passe. Bola regressa. Uuuu. Não acredito. Sai o remato de longe. Bola. Que dolaço. Bola. 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 Contra, 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 contra a comemora do jogo. Os Youtubers colocam-se na frente do marcador e é um golaço com direito a polimento, não necessariamente do pé. E fez o gol. Bola. 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 Vocês vão ver agora a técnica que eu vou aprimorar. Já falei com a minha equipe, eu sou o capitão. Vou fazer agora uma técnica que ninguém está a contar. Vocês vão ver. Vão ver agora o take da Sport TV. Olha, olha, olha. Entre os dois, um youtuber. O lado dos árbitros, não é? Aquele lado sensível. Lá do mar deles. Não. Não, eu vou explicar porquê. Porque eu vou fazer agora... Não, mas eu vou fazer um truque que não posso mesmo deixar-te. Mas... Ok, uma técnica nossa, desculpa. Estou falando mesmo a sério. E eu não posso entrar em momento algum? Podes, podes vir para o nosso meio, se quiser. Vai, por favor, vai, vai. Vai, vai, vai. Posso eu ajustar para ti? Boa. Reparem, eu sou o tal manifed que eu não vou conseguir ajustar para ele. Não, é só apontar. Eu vou tentar. Posso aproveitar para perguntar aqui ao Tiago Paiva o que é que falaram ao intervalo? Opa, o que falamos? Falamos que estamos todos com muita fome. E o que eu lhes disse foi, pessoal, o nosso objetivo é isto acabar o mais rápido possível para comermos. Só falta meia hora. Mas eu acho que eles não estão a colaborar, repara. Não, mas não é da nossa parte. Isto, logicamente, é da equipa do Twitch e do Streamers. A nossa equipa é uma equipa com força, é uma equipa que trabalha duro e é uma equipa que não falta respeito à outra. E eles são lentes. E eles são lentes. Calma, agora eu quero a resposta do Ant neste momento. Eu gostava que ficasse tipo 5x5 para irmos a penaltis. Para durar mais. Isso era bonito. O Tiago Paiva diz que quer comer, que tenho fome. Ah, ok. Então nesse caso ainda vou demorar mais. O que é que eu soube? Vamos a prolongamento, depois vamos a penaltis. O Ant quer ir a penaltis. Vai demorar mais tempo. Isso era giro. Então bora fazer isso acontecer. Bora, bora, bora. Vocês dão-se mesmo bem ou isto é tudo mentira? Nós não nos damos muito bem. Somos só um gajo falso, estás a ver? Aqui é tipo tudo na boa, mas depois tipo nas costas é só facadas, já. Qual é o jogador preferido da tua equipa? O jogador preferido da equipa deles? Até prefiro que seja ele. A parte dele é o Ant. Sou eu, certeza. Mas eu falhei tudo, mano. Eles são tão mentirosos. Como pessoa. Como jogador não. Como jogador, vocês têm um jogador da segunda liga, não é? Portanto acho que... Portanto eu posso te fazer a mesma pergunta, mas a resposta acho que é óbvia. Certo, sou eu também. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que eles jogam todos muito bem. Por acaso o Dark marcou um grande golo. O Dark no primeiro marco. Ninguém sabe como é que marcou aquele golo. Fiquei muito impressionado. A chuteira ficou tipo admirada. Até agora acho que o Dark não foi que me surpreendeu mais. Se tiver algum olheiro aí na bancada de certeza que vai contratá-lo e vai se arrepender rapidamente. Tiago Paiva tem aqui alguma coisa combinada. Ainda não percebi o que é. Já sei, já sei, já sei, já sei. Eles vão... Vai ser tipo rugby, olha. Vai ser tipo rugby. Este momento é um bom momento. Vamos lá ver se isto vai dar alguma coisa. Deixa aí. Deixa aí. Isto não me parece que vai passar para o... Aqui adivinha-se. Olha, atenção. Atenção. Tiago Paiva puxa para o pé diretor. Atenção. Atenção. Vamos ficar um grande momento. Defende. E das primeiras. Opa, eu também gostou-me mais da primeira parte da segunda parte. Está mais trusquinho agora, mano. Não sei. Atenção. Tiago Paiva. Ei, penalti. Não, mas ali não conta. Foi ele próprio sozinho. Já está. Já está. Há mais um golo. São seis para os youtubers. Eu precinto. Eu precinto, Henrique. Vamos ao penalti. Vamos ter empate ainda. Vamos ter empate ainda. Acabou. Acho que dá. Acho que vai pintar. Será que vai pintar? Não vai não. Deixa lá para a esquerda. Ai, Jesus. Vai subir. Com um ponto apenado para a atmosfera destes. Vai subir de certeza. É penalti. Diz o Serapis Manoel. É penalti. Não quer que isto aconteça. Vai partir. Vai. Aí a bola sobra para Tiago Paiva. Vai sair. Gol. E passa. É sempre para o lado dele. Está feito. Está feito. Está feito. Agora é que é a morte súbita. É, apostamente sim. Se ele marcar ganha. Se ele marcar ganhamos. Se ele marcar ganhamos. Mesmo no meio do barulho um gajo improvisa. Posso dizer que o Tiago Paiva não tem o que é precisa. O que toda a gente precisa para fazer o golo. Veio com uma fita na testa. Será o Nadal ou será um gajo armado em paroulo? Eu não sei. Acho que ele fala, fala. Mas é só cinismo. Joga muito futebol. Não. Ele só quer a protagonismo. Broda. Pega na raqueta e faz o que te compete. NTS para Ti é CR7. Brau. Vamos aí. Vamos atenção. Youtubers. Que tiraço. Pega lá mano. Pega lá. Já acabou. Ganhamos. Tinha dito. Tinha dito. Henrique imensa desculpa. Peço imensa desculpa Henrique. O que interessa sem dúvida nenhuma é a acreditar. É ajudar a acreditar. Mas a vitória essa vai para a equipa de vermelho. Vai para os youtubers. Uma grande salva de palmas para os youtubers. Uma grande salva de palmas também para os vencidos. Para os streamers. Uma salva de palmas também para os árbitros. Uma salva de palmas para todo este público. Vem até aqui à capital de móvel. É fortaleza. O que é a pontawendou? Uma salva de palmas. O que é valente? Só não des as botas Dá tudo até as boxas Já dei tudo menos as botas As botas não dão tudo A fita da Adidas, a coisa da pródiga As botas, não Olha, obrigado Que tal? Como é que foi herbaritar estes mecos? Foi tranquilo? Sim Foi Foi? O senhor tem postura, pá Isto é um árbitro com postura, não? Obrigado e um abraço, amigo Dois golos Uma assistência Uma defesa de um penalti Enfim, o capitão Paiva merece este resultado A equipa teve toda bem Precisamos perder aqui alguns quilos Ainda há muita obesidade nesta equipa Grande excêntrico Centralão Foi importante Foi importante Fomos todos importantes, é verdade Aqui está o casal maravilha O casal mais colorido Aqui da malta, não é? Tu é casa preto e branco Estás velho Anos 50 Tão bom Comer é tão bom Eu basicamente acordei Bebi um café Umas horas ou três cigares Vim para cá Sem comer nada E o Anto Deu-me um bocadinho de açã antes dele E que fui com a comida São neste momento para o quê? Cinco da tarde? Seis? Seis da tarde Ainda não tinha comido mais nada Portanto, vai-me saber muito bem Olha, foi muito fixe Meu, já vimos aqui muita malta Como vocês podem ver Agora é começar a contar mais merdas, olha Gostei muito Choro capitão Até para o ano Até para o ano Choro capitão E a vocês também que estão aí desse lado Até para o ano Beijinhos e abraços E para vos mandar para o caralho de forma fofinha E desculpem por vos mandar para o caralho Obrigaram-me Eu não obriguei nada Eu não tenho nenhuma faca que apontar-te Escondeu-a agora Ele disse-me assim Posso mandar para o caralho como tu fazes? E eu Claro E eu vou te dar para o caralho E eu vou te dar para o caralho